E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo nheco, 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 nheco no salão E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo nheco, 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 nheco no salão Tô de Estilos, Lobadão 2001 Alô, Campina Grande Balança, morena, balança, loira Quero ver você dançar a dancinha da vassoura Balança, morena, balança, loira Quero ver você dançar a dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é fomenta Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é fomenta E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo nheco, 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 nheco no salão E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo nheco, 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 nheco no salão Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da vassoura Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da vassoura Vai pra esquerda aqui, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é bonita Vai pra esquerda aqui, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é bonita E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo nheco, 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 nheco no salão E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo nheco, 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 nheco no salão Assim é bom demais! Nheco, nheca a noite toda! Banda Estilo! Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da vassoura Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da vassoura Vai pra esquerda aqui, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é bonita Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Fazendo nheco, 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 nheco no salão E vai descendo até o chão Fazendo nheco, 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 nheco no salão